E aí pessoal, beleza? Vamos aqui pra montar o ato agora. A gente vai progredir a história aqui no Alia Shrine e aí depois a gente vem pra cá logo em seguida. Vamos lá então. E aí 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? Tchau, tchau. 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 Beleza, no próximo vídeo a gente vai aqui para Subway Construction Site, então é isso, valeu por ter assistido e até a próxima.